Olá, eu sou Helena Meloda em Nove Vale Móveis e hoje eu quero apresentar uma casa aqui no Jardim do Golf, uma casa completa, prontinha para você morar e apreciar os melhores momentos da vida. Vamos conhecer? Vem comigo! E vamos conhecer essa casa linda. Olha só, quero começar falando aqui do diferencial dessa casa. Aqui nós temos uma sala de TV que facilita a privacidade para você ficar com a família, com os amigos e olha que gostoso você viver aquele momento especial juntinho com todos que você ama, aproveitando o conforto que essa casa traz para você. E aí 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 E um grande detalhe, olha só gente, que super exclusividade para você. Essa casa vai ficar assim, pronta, do jeitinho que está para você morar e e vai vivenciar os melhores momentos da vida. Realmente muito lindo isso. Você vai ter o conforto e a praticidade de uma casa pronta. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E para você ainda complementar ainda mais o dia a dia, temos aqui essa piscina deliciosa para você curtir com as crianças, com a família, com os amigos e participar de momentos maravilhosos. E claro que eu vou ficar muito feliz por você compartilhar os nossos vídeos, curtir o nosso vídeo e logicamente, para quem está procurando casa, indicar a Inove Vale. E aí E aí Que casa incrível! Eu amei essa casa, cada detalhe que ela traz, uma exclusividade para você morar bem. Conte com a gente, a Inove Vale é a imobiliária que entende você. Até o próximo vídeo!